Olá pessoal, esse então é meu terceiro romance, romance Aprisionados, pelo selo Opera Editorial. O Aprisionados é um romance curto, eu poderia até dizer que é uma novela, 96 páginas, uma leitura fluida, e que, de certa maneira, é um romance tipicamente brasileiro, paranaense. Eu, como escritor, comecei escrevendo autores alemães, austríacos, argentinos, gregos, e achei que eu devia, de fato, produzir algo de nacional, algo paranaense, e por que não dizer curitibano? Aprisionados apresenta a estrutura física e psíquica de uma prisão. De que maneira a estrutura física? Eu descrevo os espaços, os detalhes, como é a relação dos sujeitos, o antigo agente penitenciário, com o apenado, com os profissionais da equipe multidisciplinar, e o psicológico, todo esse jogo que está envolvido nessa relação, além de apresentar uma genealogia do crime. Um dos crimes do aprisionados é um crime real, em que um estuprador dá uma machadada na cabeça de uma mulher e a estupra enquanto ela agonizava. E esse cidadão foi preso, eu dei aula para esse cidadão quando eu fui promesso professor, e eu trago uma reflexão do ponto de vista da vítima, da família da vítima, do Estado e do próprio criminoso. Como isso se dá? Amor eu não fiz Round 4 1 do�로. Olha como isso. Aqui. 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 Obrigado.